Aí vem a nostalgia E acaba com o dia E pra falar a verdade Não tem nada legal Fala galera do MegaZoom, beleza? Meu nome é Samuel Cagomes E hoje eu estou aqui em Nova Venecia No Horto Mercado Municipal Tocando Terror Porque quem está tocando agora é a banda Fractus Lançando seu novo EP E a gente veio aqui conversar com a galera Então se liga no que vem por aí Eita, porque agora Agora é nóis papai Eu sou um passageiro Eu rodo sem parar Eu rodo pelos subúrbios escuros Eu vejo estrelas Saindo do céu Saindo do céu É o claro vazio do céu Mas essa noite tudo soa tão bem Entra no meu carro Entra no meu carro Nós vamos rodar Seremos passageiros à noite Queremos a cidade Queremos a cidade O futuro O futuro Enquanto a chuva cai A gente se distrai Planejando o futuro O futuro O futuro Enquanto a chuva cai Em 15 anos A intenção sempre foi visar a música brasileira E autoral E autoral Você falou 12 anos de banda Mas no site tem 13 anos Tá chegando a 13 agora No novo EP O tempo passa e tem muita nostalgia Muita nostalgia Muita nostalgia É um sentimento que todo mundo tem E o tempo é sempre presente E ele passa e não para O que tem mais nostalgia? A nostalgia Eu acho que sou o coroa da banda É isso que eu pergunto para você Pois é Engraçado Essa molecada nova aí E a gente se identificou Para caramba Eu gosto muito da música de Robson Enquanto a chuva cai Ele é o meu cara né Por que? A música é linda Fala de amor Eu acho que assim Tá faltando mais amor no mundo O que dá para fazer Enquanto a chuva cai? Rapaz Você me perguntando isso Fica meio estranho né? Não é fácil não irmão Não é brincadeira não Tomar banho para economizar água? Acho que fazer amor é melhor Enquanto a chuva cai né? Fazer amor é muito bom né? Já passou por isso? Claro mas Sempre Qual o nome do rapaz? Ah Aí também Pô Pô Não 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 Você que é a mente por trás da maioria das músicas Ou de todas as músicas do EP? Cinco canções Quatro Dessas canções De autoria minha E uma De autoria do nosso amigo Grandiosíssimo amigo Lalinha Se a gente for parar aqui Para falar de Lalinha A gente vai passar aqui Horas e dias Falando de Lalinha Um abraço para Lalinha aí Lalinha é compositor? Eu também sou compositor Se alguém querer trazer uma música para a Fax Como é que faz? Manda para a Robson lá Se ele aprovar Olha Isso aqui é Lagedão Bahia Naturalizado na Anuquense E erradicado em Nova Venécia né? É isso aí Você Você Que Eu posso te considerar como meu conterrante Lógico Eu sou conterrante Eu sei que você é um compositor nato Meu sonho E sim E sim Aqui Me traga Me traga O verbo trazer Viajou legal hein velho Viajou legal hein De Maragonda Não é fácil não irmão Não é brincadeira não Queria saber o seguinte Quem que é o mais antigo da banda aqui Como é que é? Formou como começou isso aí? Eu estou desde o começo Desde o início As formações foram mudando E eu permaneci com o nome Com a proposta da banda E estou aí até hoje É difícil arrumar vocalista bom? É difícil arrumar tudo né cara Vocalista bom então Essa foi boa Tá feliz meu filho? De Maragonda Mas a gente tem o Robson A gente tem o Robson né? Não é fácil não irmão Não é brincadeira não O que você tem a dizer? Você está fazendo muita aula de canto É muito bacana Olha meu Vou te dar Você está levando as novinha para o canto E dando a aula É muita ilusão e pouca novinha Não é fácil não irmão Não é brincadeira não Banda de rock já teve um auge assim Hoje tem outros estilos que estão na moda aqui no Brasil Você sonhando em voltar com essa época Banda de rock no auge E as novinha correr atrás Ou vocês são casados e não Deixa para nós Na verdade as novinhas é o seguinte cara A gente tem muito fã cara Agora o rock and roll vai voltar Parou Tá voltando Tá voltando cara E a gente vai estar no cenário Junto com a galera Ó Não é fácil não irmão Não é brincadeira não Tanto no rádio como na TV Você está ligado como é que é foda Muito foda É foda É futebol Você tem que ter um respaldo Ninguém acredita E quando você está bonito na fita Todo mundo vem né E o projeto para a banda no futuro O que vocês esperam fazer São cinco músicas autorais E até bom a banda de rock tem músicas autorais Tem uma identidade própria Agora a gente vai divulgar esse disco né Que acabou de sair Tem duas semanas E proposta de gravar aí um acústico Uma coisa ao vivo aí mais para frente E tocar esse CD aí por enquanto DVD pensa Devagarzinho né cara Devagarzinho Porque a nossa realidade é o seguinte A pessoa vê lá A estrela é aqui Mas a realidade é aqui Todo mundo trabalha velho Então Um tem que trabalhar E corre para cá É família e tal E a gente sempre arruma muito tempinho Para a gente estar ensaiando Né Meu brother aqui mora em outra cidade velho Puta que pariu de novo Puta que pariu Esse cara sai de Pinheiros cara Pinheiros Pinheiros Vem Eu chego atrasado O cara que chega mais atrasado sou eu Penho Fala É mentira Você que é o cara da Pinheiros chega antes que ele Você é o cara da bateria Então você é o cara da batida Você bate muito em casa? Que piada velha Pelo amor É o que vem da minha cabeça Como é que está a agenda de shows? Projetos do futuro? Dia 4 de novembro Show de lançamento do EP O Tempo é Nostalgia Aqui em Nova Venecia Vamos lançar o EP aqui em Nova Venecia O primeiro show Dia 4 Vão ter sete bandas Muito legais Bandas muito boas Tá feliz meu filho? De Maragonda Dia 4 de novembro Nova Venecia Tem lançamento do EP Rock na Praça Mega Zoom vai estar lá Se inscreve no canal do Fractis Como é que faz pra contratar? Tem o site FractisOficial.com.br Tá no Facebook Tá no Youtube Tá no Instagram Plataformas digitais Onde? Spotify Spotify, Deezer Google Play Tá em todo lugar Se você der a venda quanto que é? 10 real 10 real pra fazer ajuda Não é porque a gente tá precisando não É por necessidade mesmo cara Mandou fazer demais Compra aí ajuda Banda Fractis do Mega Zoom Se liga aí dia 4 de novembro Aqui na praça Banda Fractis No Santos UCD Tocando muito Pra caralho Pra caralho Um forte abraço Valeu, muito obrigado E é nóis Se você gostou deixa seu like aí Compartilha, se inscreve no canal Valeu galera, muito obrigado Tchau Tá feliz meu filho? De Maragonda Tchau Tchau